E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou estar mostrando aqui meio de longe, né? Estou meio longe aqui. Olha lá o baianinho, né? O baiano, bem pequenininho, está bem ativo, acabei de alimentar, né? Desliguei o recalque e a água ficou meio atorva por conta da alimentação, né? Alguns corais fechados já, olha lá, a cinnamon fica uma... Parece um trampetizão, está ali bem retraída por conta do alimento que caiu na boca dela ali. Ali os dois coerelos, né? Os dois coerelos e os dois palhacinhos. Os coerelos e o baiano, eles chegaram, quando chegou eu fiquei meio receioso, eu falei, meu Deus, São peixes nacionais, né? E a probabilidade de perder a doença já no começo é muito grande. Mas graças a Deus está tudo bem, estão bem ativos, se alimentam super bem. O baianos mesmo que veio pequenininho, já comprei baianos maior que ele, bem maior. Baianos que vieram a morrer, né? E esse aí veio bem pequenininho, eu falei, vou perder. Mas graças a Deus o bichinho está ali, mas corre para lá, corre para cá, brinca com os coerelos. Parece até um pega-pega dentro do aquário, né? Ficam para lá, para cá e corre para lá, se esconde dentro das rochas, sai, entra, sai. Menino, top, cara. Top, top demais. Eu estou um pouquinho longe, né? Aumentei o zoom aqui da câmera, né? Aí está meio, meio, meio ruimzinha, mas... Deu para pegar bem eles ali, ó. Porque de longe dá para a gente filmar melhor, né? Agora, de perto, ele ficou meio... Parece que meio receioso de estar aparecendo, né? Mas estão ali, ó. É a Arteme em conserva, né? Coloquei um Vita Riff dentro dela para enriquecer. E soltei dentro do Riff. Está aí. É um coralzinho que eu acho top esse... Esse... Essa Leather aqui, né? Ela é bem Kriptonita mesmo. Nossa, a coisa mais linda do mundo. Ela é... Ela cresce em formato de arvorezinha, né? Lá atrás o GSP se espalhando, né? Olha lá como que está. É o jeitinho que eu queria, né? Posso ser que eu diminua um pouco da altura das rochas, né? E venha distribuir um pouquinho mais para os cantos aqui. Porque o GSP, eu quero que ele toma todinha aquela extensão, né? Aí eu vou fazer um layout porque eu quero colocar os clóvis aqui embaixo. Mas que eles fiquem um pouquinho mais para baixo, né? Só que eles vão ficar do jeito que estão ali, ó. Bem alinhadinho. Que quando crescerem bem mesmo, eles ficarem lá para lá e para cá, assim, ó. Para ficar top mesmo. Eu vou fechar ele de ponta a ponta da mesma altura, né? Tudo da mesma altura. Para forrar de clóvis. Para ficar top, top. Aí uma parte toda verde de GSP, né? O Green Star Pólipos. E está aí, galera. Está aí. O Rift está indo. Está top, entendeu? Tem alguns zoandos ali, palitosos, que são muito sensíveis e está indo super bem. Minha TPA mesmo aqui. Mais para a frente, eu vou estar falando um pouquinho sobre ela, né? Como que eu preparo a água. De onde eu retiro essa água, né? Porque o recurso de estar preparando essa água aí, ele é curto e não dá, né? Não dá para fazer no sistema RO. Então, eu uso outro método aí que eu vou vir estar falando, estar comentando sobre isso, né? Vai ser surpreso até para muita gente. Mas está aí, está super bem. As algas mesmo só crescem aqui nas laterais e lá no fundo, né? Que eu não deixo. Aí tem bastante microvida, mas muita mesmo. Os coerelos ali ficam brincando. Comendo os copépodes. Vidas bem pequenas mesmo, né? Bem mini mesmo. Graças a Deus está tudo certo. Não beliscaram corais, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo que não beliscaram. Porque meu medo era beliscar também coral, né? E meu hobby mesmo forte dentro do aquarismo é os corais, né? Não peixes. Mas esses peixes estão aí para poder embelezar mais ainda o aquário, né? Então é isso, galerinha. O mudário está ali, né? Tem bastante mudinha. Mais para frente aí eu vou estar mexendo no mudário, né? Não vai ser... Eu não vou fazer mudário, né? Eu vou fazer um nanozinho, né? Um nano riff. Bem topzinho, né? E vou estar fazendo um... As atualizações dele, né? Sempre está atualizando ele para vocês verem como está sendo o desenvolvimento dos corais, das vidas lá, da micro, da macro, da televida, né? Brincadeira. Mas está mostrando o passo a passo, o dia a dia dele, né? Que nem o riff mesmo, né? O ano de 2021 foi lá no comecinho de 2021. Final de 2020 para 2021, né? Foi um pouco conturbado aí, mas graças a Deus acertamos nos riffs aí. E daqui para frente agora é só sucesso, né? Em nome de Jesus, só sucesso. Não, não, não... Não coloco isso só para mim, mas para todos aí, a galerinha que está assistindo o vídeo, entendeu? Que... Que todos venham a ter um grande sucesso aí nos seus aquários, nos seus riffs, né? E na vida também, né? É... Desejo tudo de bom aí para vocês. E vamos que vamos que... 2022 só está começando, galera. Fiquem com Deus, um forte abraço. Quem não é inscrito, se inscreva aí. Ajuda aí. Ajuda a fortalecer nosso canal aí. Ele não é um canal de... De teleaula, videoaula. É... Ele é mais assim, o dia a dia mesmo, dos meus riffs, né? Do riffs e do nano, né? Do nano eu vou montar ele certinho, bem topzinho mesmo. A fauna dele lá dentro, né? Já tem microvida, macrovida, tem corais já lá dentro. E está chovendo aqui, né? Por isso que está esse barulho. E vou estar atualizando para vocês aí, entendeu? É uma coisa que eu vou falar do jeito que eu faço aqui em casa, entendeu? E quem quiser pegar, pegue, né? De graça ou... Como fala? As dicas, né? Então, tem gente que é um pouco mais enjoada, né? Não gosta desse método. Mas eu gosto porque é o que cabe no meu bolso, né? Não sou... Infelizmente, eu não sou... É... Nem um milionário, nem um rico, né? Sou humilde, simples. E... Minha classe não é das altas, né? Então, eu vou estar passando o que eu faço... É... No meu riff para ele estar desse jeito. Aqui, a tomorfa está ali embaixo, né? Está ali embaixo. Já separei ela, né? Que já cresceu de novo. Cresce muito rápido. Já separei em dois maços, né? Um é do amigo meu, né? Que eu já... É... Separei para ele, né? E... Logo, logo, galerinha. Eu estou trazendo também uns peixinhos para cá. Eu vou mostrar para vocês ainda... Provavelmente, essa semana. Beleza? Vou mostrar para vocês. Então, é isso aí, galerinha. Porque se não eu vou falando, vou falando aqui. Vai... Vai estressando vocês aí, né? Brincadeira, mas... Estamos aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E... Não deixem de se inscrever, hein? Ajuda a gente aí. E aí... E aí... E aí...